Voltou no tempo nesta reportagem, confira. Quem não se lembra de alguns seriados antigos passados da década de 70 para trás, como Dini é um Gênio, Batman, Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço. Pois é, existem pessoas que ainda são apaixonadas por esses seriados, tanto que fundaram o fã-clube. O fã-clube chama Videotempo. Nós vamos agora conhecer algumas das pessoas que integram o fã-clube. Nós vamos conversar agora com a Frane. Frane, como foi que começou essa ideia de fazer o fã-clube de seriados tão antigos? Rapaz, foi em 92, em 1992, quando eu procurei o Aderbal. O Aderbal foi o único que tinha dois filmes. Por sua vez, ele foi adquirido através de alguns colecionadores, como um deles, Gilberto Patriota, que inclusive ele mora lá no Curitiba. E daí, então, começamos a aumentar o número do acervo, convidando algumas pessoas. Quem quiser entrar em contato, fazer parte do fã-clube, nós vamos conversar com o Rinaldo. Ele vai dar o telefone de contato. Eu vou dar o telefone da minha residência. Agora, peço que as pessoas liguem em um horário conveniente, de preferência no final da tarde. O telefone pode entrar em contato. Quem quiser alguma informação do clube, ou alguma outra informação sobre os seriados, é 222. Por favor, liguem em horário conveniente, de preferência no final da tarde. Agora nós vamos acompanhar um pouquinho desses seriados na televisão. Cláudia Farias, aqui e agora.